Música Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Rúden Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Nessa edição do Jornal da Univates, projeto do Sicred ensina educação financeira para jovens. Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Vestibular de verão da Univates está com inscrições abertas e ainda com 200 expositores, Expo Cruzeiro segue até domingo. Essas e outras notícias a partir de agora, o Jornal da Univates está no ar. Música Olá, boa noite. Falar de educação financeira com jovens, ensinar eles a melhor maneira de poupar o dinheiro da mesada. Esses são alguns dos objetivos do projeto desenvolvido pelo Sicred Ouro Branco de Teutônia. Foram cinco municípios, dez escolas, 170 professores e 700 alunos falando de educação financeira. Aprendendo a lidar com seu próprio dinheiro. Tudo isso num projeto desenvolvido pelo Sicred Ouro Branco de Teutônia. Hoje está acontecendo uma grande amostra dos resultados obtidos com o programa educação financeira nas escolas. Esse programa, ele contempla ajudar os alunos, os professores a fazerem uma melhor gestão financeira. Fazendo uma melhor gestão financeira, nós acreditamos que a qualidade de vida das pessoas, a qualidade de vida de quem estiver participando desse programa vai ser melhor. Eles vão muito pela emoção na hora que eles recebem o seu primeiro salário e aí o impacto da mídia, da propaganda é muito grande porque eu quero trocar de celular, aí eu quero comprar um jogo para eu poder usar lá no meu computador, enfim, isso tudo custa dinheiro, né? A maioria deles não trabalha, mas eles recebem uma certa mesada dos pais que é aquele dinheirinho que eles ganham assim de vez em quando para o lanche e tal. Então trabalhar com eles foi realmente, vamos pensar sobre esse gasto que você está fazendo? Será que é necessário? Maiellen estuda em Fazenda Vila Nova e vê a importância de falar de assuntos como esse dentro de uma sala de aula. Desde o começo o projeto foi uma coisa que creio que para todos foi muito útil, porque todos os alunos precisavam aprender um pouco mais, porque cada vez mais a gente precisa aprender, pois o mundo está cada vez mais tornando-se um lugar caro para viver. Então eu creio que a gente saber o que fazer com o nosso dinheiro, isso é desde criança, desde pequena, é uma coisa totalmente importante. Para trabalhar um assunto sério, atividades lúdicas que abordassem todas as disciplinas. E trabalhar com jovens exige uma metodologia, existe dinamicidade, então todo o trabalho desenvolvido com os jovens ali foi através de jogos, nós fizemos o World Café, nós trabalhamos em cima de vídeos, usamos o material dos gibis da Turma da Mônica, eles criaram paródias, criaram mascotes. Envolveu todas as disciplinas, foi trabalhado na linguagem, foi trabalhado na área da matemática, foi trabalhado na história, envolveu todas as disciplinas, sim, ele é muito dinâmico e a felicidade também deles foi encontrar a professora que conseguiu passar essa dinâmica e também os nossos professores dos municípios que acataram, que se envolveram, que se dedicaram ao projeto. Segundo o presidente do Ciclédio Ouro Branco, é fundamental trabalhar a educação financeira desde a adolescência. O Ciclédio através desse programa, ele leva, ele faz tornar vivo os princípios do cooperativismo na comunidade, especialmente o quinto princípio e o sétimo princípio, que é o interesse pela comunidade, que é a educação, a formação. Então, nós começamos com os alunos esse programa de educação financeira, porque nós achamos que quanto antes a gente começar a falar sobre cooperativismo, sobre educação financeira, sobre como o mundo funciona na realidade, nós achamos melhor, começar quanto antes melhor. Ano que vem, o projeto deve continuar e com mais municípios parceiros. E já temos três municípios aqui, que já estão, já se mostraram interessados em querer esse programa também, que é São José do Sul, que é Maratá e que é Broxira. Então, eles estão presentes. E Mayelen dá uma dica, que aprendeu durante as aulas do projeto. Quando for comprar um produto, eu acho muito importante a gente pensar se a gente realmente precisa desse produto, e também se esse produto a gente vai acabar usando, porque muitas vezes a gente acaba comprando por impulsão, que é o maior problema que a gente acaba tendo. A chegada do Papai Noel em Lajeado é amanhã no Parque dos Diques. O espetáculo Expresso Natal Embarque Nessa Aventura começa às 8h30 da noite. O enredo do espetáculo vai fazer com que o público acompanhe a viagem de Eva em busca do presente ideal para o Menino Jesus. O evento faz parte da programação do Lajeado Brilha 2019 e a atividade é de graça. E no próximo bloco, Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Caixa Econômica Federal começou hoje mais uma etapa de liberação do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, que paga até R$ 500 por conta ativa ou inativa. Os trabalhadores nascidos em junho e julho sem conta no banco já podem retirar o dinheiro. Antes, o saque imediato iria até março de 2020, mas o banco antecipou o cronograma e todos os trabalhadores vão receber o dinheiro ainda esse ano. A data limite para o saque é 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até essa data, os valores retornam para a conta do FGTS do trabalhador. O salário mínimo em 2020 deve ficar menor do que as projeções iniciais divulgadas pelo governo federal. A previsão é de que o piso nacional seja de R$ 1.030 no próximo ano. O orçamento de 2020 encaminhado ao Congresso Nacional previa que o salário fosse de R$ 1.039. A diferença é explicada por uma previsão menor da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pelo IBGE, que costuma reajustar os salários. Hoje, o piso nacional é de R$ 998. Mesmo assim, essa é a primeira vez que o salário mínimo que serve de referência para mais de 45 milhões de pessoas vai ficar acima da marca de R$ 1.000. Saímos do Outubro Rosa e agora estamos no Novembro Azul, movimento mundial que busca reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Um gesto de amor próprio. O Novembro Azul vem para lembrar os homens que é preciso abandonar velhos hábitos e cuidar dessa saúde de forma mais natural. Por ano, 61 mil brasileiros são diagnosticados com câncer de próstata. O que a gente tem recomendado hoje em dia é a questão de conversar com o seu urologista, especialmente o seu médico clínico geral, enfim, especialmente a partir dos seus 45 anos, né? E, particularmente, os homens que têm história familiar, né? Parentes de primeiro grau, então pai, irmãos, que tiveram história de câncer de próstata, homens da raça negra têm uma chance maior também, né? E para conversar sobre os riscos e benefícios de fazer o rastreamento, mas que é importante conversar sobre isso, sim. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens e não costuma apresentar sintomas no início, uma doença de crescimento lento. A próstata, ela é um órgão que ela fica logo após a bexiga, então a bexiga, para esvaziar, tem que passar por ela. Então, quando a pessoa sente alguns sintomas, que seja uma dificuldade para iniciar a urinar, ou, às vezes, percebe que o jato da urina está um pouco mais fraco, ou termina de urinar e fica saindo muitas gotas, né? Ou, depois de urinar, ainda percebe que não esvaziou completamente a bexiga, né? Além de sangramento urinário também, ou sangramento após a ejaculação, são sintomas que chamam a atenção, dor também, né? São sintomas que chamam a atenção que deve ser avaliado por um colega, um médico, para avaliar isso. Para evitar o adoecimento, a dica é cuidar os hábitos de vida. Uma alimentação saudável, a prática de atividade física, né? Um sono adequado, a pessoa dormir bem é muito importante, né? O consumo moderado ou não consumo de álcool, né? E, cada vez mais, está se associando a questão do câncer com a obesidade. É importante também os homens fazerem os seus exames de rotina conforme a faixa etária, então, medir a pressão arterial, fazer os exames laboratoriais, que são pertinentes, né? Não esquecendo também da avaliação odontológica, rotineira, né? Então, é muito mais frequente a gente encontrar um homem que é diabético, hipertenso, há muito tempo e que não tem diagnóstico porque eles realmente não procuram tanto atendimento. Então, o novembro azul é realmente um mês mais de prevenção e de promoção à saúde do que um enfoque específico para o câncer de próstata. É muito importante que os homens cuidem da sua saúde, vejam a pressão e possam procurar o médico para fazer uma avaliação do que é o mais adequado, de acordo com a sua idade, suas doenças, suas histórias familiares, daquilo que a gente tem que investigar em relação às suas doenças, né? O Centro Clínico da Univates promove uma palestra sobre o tema dia 26 de novembro. Tudo começa às 7 da noite. Inicialmente, o enfoque da minha palestra vão ser os cuidados da saúde do homem relacionado também ao câncer de próstata, a qualidade de vida, muitas coisas que o homem deve fazer, né? Para evitar não só o câncer de próstata, mas tantas outras doenças que podem acometer o homem. Principalmente outros cânceres, como o câncer de pulmão, né? Que embora não seja, que é o câncer mais comum e também um dos cânceres que mais mata o homem, né? O carro-chefe da campanha é o câncer de próstata, porque é um câncer específico masculino, né? E o doutor Jefferson vai falar sobre o envelhecimento saudável. Então, esses vão ser os dois enfoques principais. E a palestra se destina a todo mundo que quiser participar, claro. E provavelmente vai ter muita gente aqui da comunidade acadêmica mesmo, os alunos da faculdade, não só da faculdade de medicina, mas de toda a universidade também, né? E no próximo bloco, o vestibular de verão da Univates está com inscrições abertas. Nós já voltamos. Estrela busca recursos para viabilizar a criação de uma unidade da força tática, a exemplo do que já aconteceu em Lajeado. R$ 160 mil já foram arrecadados. Segundo o diretor de operações do Instituto IP Amarelo, cerca de R$ 200 mil são para aquisição de uma viatura e equipamentos. Além do dinheiro, é necessário mais efetivo para colocar em prática a iniciativa. A força tática atua no combate ao tráfico de drogas, homicídios e a atuação de facções do crime organizado. A unidade vai ser vinculada ao 40º Batalhão com sede em Estrela e deve atender outros nove municípios. Os associados do Sindilojas Vale do Taquari aprovaram a previsão orçamentar de 2020 da entidade. O encontro foi na sede do sindicato em Lajeado e teve a relação das receitas e despesas apresentadas. O grupo ainda autorizou o aumento de 4% da contribuição associativa, sendo que o mesmo índice vai ser aplicado ao aluguel das salas e de cursos de treinamentos. Aprovou também uma alteração no Estatuto, a qual autoriza o repasse financeiro de 20% da arrecadação para a FEComércio e 10% à Federação Nacional do Comércio. A Univates dá mais uma oportunidade para quem quer dar continuidade aos estudos em 2020. Quem está terminando o ensino médio, ou até para aqueles que estão algum tempo parados e desejam retornar às salas de aula, podem se programar, porque em dezembro tem mais uma edição do Vestibular de Verão. Oportunidade de começar 2020 adquirindo conhecimento. O Vestibular de Verão da Univates tem data para acontecer. 8 de dezembro. As inscrições estão abertas. A estrutura da prova é a já conhecida do Vestibular de Verão, então são 45 questões objetivas e a prova de redação. A prova é prevista para o dia 8, com início às 13h30, são 5 horas de prova para responder às 45 questões e resolver a redação. E os resultados são disponibilizados na semana seguinte, por terça, quarta-feira, o pessoal já está recebendo a informação via e-mail de aprovação ou não, dependendo da situação. A Univates ainda dá aquela ajuda para o candidato se preparar para a prova. Ele pode mandar um e-mail para o vestibular.univates.br solicitando provas de processos seletivos anteriores. Então, para se familiarizar com a estrutura, que acaba não mudando muito, o tipo de questão que pode ser solicitada, enfim, a gente envia a prova com o gabarito, então ele pode resolver primeiro as questões e pode depois fazer a conferência com o gabarito para ver seu desempenho, para ver se tem que dar uma reforçada em alguma disciplina, alguma coisa nesse sentido, rever algum conteúdo, né? Então, para vir no dia, estar preparado e tranquilo para a resolução da prova. Trazer, então, um documento de identificação com foto, para a gente poder permitir o acesso dele à sala de prova e também trazer caneta de tinta azul ou preta e lápis e borracha para algum eventual cálculo, algum rascunho, algo nesse sentido. A dica é que os candidatos cheguem ao campus de lajeado com 30 minutos de antecedência e opções de graduação presenciais não faltam. São 35 entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos. As inscrições, elas se dão única e exclusivamente pelo site da instituição, então, acessa o site da Univates, já vai ter um banner convidando para fazer inscrições para o vestibular de verão. e na inscrição são solicitados poucos dados, assim, de informação pessoal e escolhe o curso, né? E a data da prova, então, para fazer a prova no dia 8. Não há necessidade de pagamento de taxa, então, não tem cobrança de taxa de inscrição, então, não vem nenhum tipo de boleto ou link para efetuar pagamento, nada nesse sentido. Então, o candidato faz a inscrição, recebe e-mail de confirmação e vem fazer a prova com a gente aqui no domingo, dia 8. E agora, vamos conferir a previsão do tempo. Amanhã, muitas nuvens cobrem a região e ainda há condições para chuva fraca e irregular, principalmente na primeira metade do dia. Já no decorrer da tarde, passam a ocorrer intervalos de melhoria. Em Langeado, as temperaturas ficam entre 19 e 24 graus. Em Putinga, a mínima deve ser de 17 e a máxima de 24. Já em Coqueiro Baixo, as marcas ficam entre 18 e 24 graus. E a seguir, com 200 expositores, Expo Cruzeiro segue até domingo. Estrela recebe, nesse domingo, o Pedal Viva Bem Faça Melhor SESI. O passeio de bicicletas, seguido de atrações e serviços diversos, é uma iniciativa inédita do SESI e acontece de forma simultânea em 10 cidades do Estado. Em Estrela, o evento já conta com 170 participantes confirmados. A concentração é a partir das 8h30 da manhã no Complexo Esportivo, em frente ao Parque Princesa do Vale, com a retirada de kits. Já a largada está marcada para as 9h30. A distância é de 6 quilômetros, com a intenção de envolver pessoas de todas as idades. A 12ª edição da Mostra de Dança da Univates é amanhã no Centro Cultural. O evento desse ano foca nas diferentes etnias que formam a identidade cultural do Vale do Taquari e pretende difundir a dança como arte e expressão corporal nas suas mais diferentes formas de manifestação. Entre as modalidades infantil e juvenil adulto, são 28 grupos inscritos. As apresentações começam às 1h30 da tarde e seguem até às 10h30 da noite. A entrada é de graça e não há necessidade de inscrição prévia. Depois de 5 anos sem feira no município de Cruzeiro do Sul, o evento volta a movimentar o comércio e a área de serviços do município. A 7ª Expo Cruzeiro e Festa do Aipim acontece no Parque Poliesportivo e conta com espaço cultural, gastronomia típica, comercialização e exposição de produtos. Criado em 1963, Cruzeiro do Sul faz hoje 56 anos. Para comemorar a volta da feira do município, mostrar a cultura local para o público visitante que vem de toda a região. O Cruzeiro estava há 5 anos sem entrar em festa. Esse ano, como a gente está voltando, até com as novidades, a novidade da entrada gratuita, que o pessoal entra da Franca, a gente não está cobrando nada. Então, o movimento para a gente está sendo bem surpreendente. Tanto o pessoal de Cruzeiro está vindo, prestigiando a festa, gostando. O pessoal que mora aqui perto está vindo todos os dias, a gente percebe que o pessoal está passando por aqui. E mais o pessoal de fora, então a gente também está recebendo muita gente de fora, que não tem esse custo de entrar na feira. Então, para prestigiar, está sendo maravilhoso. Comércio, indústria, gastronomia e espaço de diversão para os pequenos. Uma feira diversificada para todos os públicos. A nossa festa, então, ela já vem para mostrar as potencialidades da nossa cidade. Vários outros comércios também estão hoje presentes aqui na feira. Está uma feira, assim, bem diversificada. Tem muitos comércios, indústria, tem para todos os gostos. Uma das principais atrações, a festa do Aipim. Espaço para um dos principais produtos da agricultura familiar do município. A festa do Aipim, então, que ela é, na verdade, é o nosso tema, é o que move, na verdade, a Expo Cruzeiro. Ela está sendo, foi colocada aqui do lado dos estandes do comércio e indústria. Dentro da festa do Aipim tem a agroindústria familiar, onde as pessoas estão expondo o que fazem em casa mesmo, pães, boas, a novidade do ano é o cupcake de Aipim. A feira encerra no domingo, mas até lá, diversas atrações culturais esperam pelo público. Hoje, sexta-feira, dia 22 de novembro, então, a gente tem o show nacional com os travessos, às 22h30, amanhã, no sábado, às 22h30 também, temos o show nacional com o João Neto Frederico. Domingo, às 17h, temos o show com o Thomas Machado. E às 19h, temos o primeiro baile do chope da Expo Cruzeiro com a banda Canecos. E para as meninas, oportunidade de ser soberana e representar a cidade na feira. Nossa, é uma alegria muito grande, assim, é um orgulho poder representar Cruzeiro do Sul e o nosso maior evento, né, a nossa feira. É de grande alegria, era um sonho meu desde pequena poder representar isso e hoje estar vivenciando isso, poder estar lidando aqui com o público, ver o sucesso que está sendo a nossa feira é muito gratificante. De coração, é muito feliz, muito, muito feliz mesmo por isso. Bom, para nós é um orgulho, na verdade, esse ano, né, depois de cinco anos voltar e voltar com nós, então, na feira, é muito bacana, de verdade. A gente está tentando, assim, passar o maior tempo possível dentro da festa, aqui dentro do comércio também, da agropecuária, para conseguir aproveitar também a festa ao máximo, né. Nós vamos ficando por aqui as principais notícias da semana. Você acompanha amanhã no Jornal da Univates, a partir das seis e meia da noite, com Bianca Malman. Obrigada pela sua companhia, boa noite e um ótimo fim de semana. Jornal da Univates Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Legenda Adriana Zanotto